Será que toda a gente é livre para sentir saudade? Será que toda a gente é livre para sentir saudade? Levo o teu olhar à rua e as pedras da calçada Guardo tudo no meu peito e volto para cá O que eu quero a gente é livre para sentir saudade? É livre para sentir saudade? Entendido? É livre para sentir saudade e saudade? Tchau, tchau.